Pra começar, a clássica sopa de beterraba, que além de linda e deliciosa, tradicionalmente é servida quente ou fria. É saudável, elegante, eu adoro. Olha, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus, porque nessa receita as beterrabas vão ser assadas. Elas vão ganhar um sabor assim, mais caramelado, delicioso. Só pra eu não passar o programa inteiro com a mão cor-de-rosa, eu já deixei descascadas aqui seis beterrabas cruas. Eu vou cortar em quartos todas elas, mas antes já vou forrar essa assadeira com papel alumínio, porque a gente vai fazer uma trouxona, não é uma trouxinha, pra essas beterrabas. Lembrando que a parte do papel que fica em contato com o alimento é a parte brilhante. Aí você pode aproveitar, ó. Aqui é bem simples, é só cortar pra elas assarem de maneira uniforme e um pouquinho mais rápido do que se você colocar uma beterraba inteira. Esse método de cozimento, quer dizer, quando você assa a beterraba antes de cozinhar com a sopa, dá um sabor muito especial. Isso vale pra outras receitas também. Você pode fazer sopa de abóbora dessa forma, sopa de cenoura. É um trabalhinho a mais, mas vale a pena. Já vou regar aqui as beterrabas em quartos com azeite. E aqui o truque é o seguinte, qualquer alimento que você vai assar numa trouxinha, você precisa deixar um pouco de espaço pro ar circular. Então, você viu que eu cortei um pedaço grande e é justamente por esse motivo. Vou dobrar aqui. Olha, eu não temperei com sal e pimenta de propósito, tá? A gente tempera depois a sopa. A vantagem de assar as beterrabas assim como se fosse num grande papiote, é que elas vão ficar bem úmidas. Para as beterrabas ficarem bem macias, elas precisam de 50 minutos no forno. Outro ponto que vai fazer toda a diferença nessa preparação é usar um caldo caseiro. Aqui no Cozinha Prática, eu já ensinei alguns, mas o que eu acho que mais combina com essa sopa é o caldo de carne. Olha, aqui tem um litro e meio e essa versão do caldo de carne é a jato, é aquele que é feito na panela de pressão. Já vou aquecer essa panela aqui, que é onde a gente vai preparar a sopa. Eu vou derreter duas colheres de sopa de manteiga e a gente vai refogar os legumes aromáticos. Como hoje a gente tem várias preparações, eu já deixei tudo picadinho. Aqui tem uma cebola picadinha, uma cenoura ralada e um talo de salsão picadinho. Como nesse refogado aqui a gente vai deixar todos os legumes bem macios, pode colocar na panela tudo de uma vez. Não precisa ser primeiro a cebola, depois a cenoura, vai tudo junto. Você está vendo que essa sopa aqui é realmente especial, né? A beterraba vai ser assada, esses legumes aromáticos refogados e eu ainda vou usar o caldo de carne. São várias camadas de sabor. Agora, se você está achando que isso é muito para o dia a dia, muitas etapas, eu vou te mostrar uma outra versão em que a beterraba é refogada. Para a versão refogada, em vez de seis beterrabas, a gente vai usar quatro. E elas já estão raladas aqui. E cruas, tá? Como quando a gente assa a beterraba, ela perde um pouco do volume, a gente usa seis para outra versão. Nessa aqui, da beterraba refogada, são só quatro. Agora, aqui tem um detalhe, eu esqueci de te contar. Aqueles mesmos ingredientes do refogado, a cebola, a cenoura, o salsão, já estavam aqui refogados por dez minutos. Então, primeiro você faz o refogado dos ingredientes aromáticos, a cebola, a cenoura, o salsão. Depois você junta quatro beterrabas raladas. Pode misturar bem para ir refogando. E eu vou aproveitar para temperar. Só que é um temperinho especial. Além de sal e pimenta, eu vou juntar duas colherinhas de chá de açúcar. Vai o salzinho, pimentinha. Já tem um perfuminho aqui, desses legumes aromáticos e da beterraba. E aqui você pode contar dois minutinhos refogando. É bem mais rápido do que a outra versão. Mas é uma sopa diferente. Aqui eu tenho um litro e meio do caldo de carne. Já mostrei várias receitas de caldo aqui no Cozinha Prática. Esse aqui é o caldo de carne a jato. Ele é feito com músculo na panela de pressão. Vou levantar o fogo aqui. Quando começar a ferver, a gente conta 30 minutos. O restante vai ser exatamente igual. Então a gente vai voltar agora para a outra versão de sopa de beterraba assada. E olha, no fim do preparo, você vai poder comparar a aparência das duas. Já o sabor eu vou te contar. Deu tempo aqui da beterraba assada. Então só recapitulando, para ninguém se perder. Os legumes aromáticos, que são cebola, cenoura e salsão, já refogaram aqui por 10 minutos. Eu vou juntar as beterrabas, as seis beterrabas que assaram nessa trouxinha aqui de papel alumínio por 50 minutos. Vou fazer assim que vai ser mais prático. Olha como elas ficam macias, tá vendo? Dá um trabalhinho a mais. Mas vale a pena. Deixa eu misturar aqui. E já vou temperar com sal e pimenta do reino. Lembrando que eu não temperei a beterraba antes de levar ao forno. Um jeito bom, aliás, quando você não tem muita prática assim para temperar, é você colocar primeiro o caldo, porque daí você vai ver o volume. E aí você tempera. Aqui tem um litro e meio do caldo de carne. Só uma mistura dela aqui. Já vou colocar o sal, pimenta do reino e aquele segredinho dessa receita, que é o açúcar. Um pouquinho só. São duas colheres de chá. Mas isso aqui vai intensificar o sabor da beterraba. Vou misturar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui é o seguinte. Fogo alto, quando levantar a fervura, pode baixar de novo para médio e conta 30 minutos. Deu o tempo das duas sopas e eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater primeiro a versão refogada aqui no liquidificador. O restante eu vou transferir ali na pia. Aqui é o seguinte, eu vou tirar um pouquinho do caldo para bater a sopa e depois a gente volta. Então, eu vou pegar uma peneira aqui. Já vou colocar nessa tigela aqui um pouco do caldo. É só para não ter perigo de o vapor jogar a tampa do liquidificador para fora. Então, eu vou tirar um pouco do líquido. Esse perfume dessa sopa aqui já é tão bom. Acho que assim está bom. E a gente vai colocar somente o caldo de meio limão aqui para bater com a sopa. Agora, presta atenção. Esse liquidificador aqui tem uma tampa bem firme. Mesmo assim, como a sopa está quente, eu vou segurar aqui com esse pano de prato. Em casa, você tanto pode esperar um pouco a sopa esfriar ou fazer isso aqui, mas tem que segurar bem firme, tá? Lembrando que essa sopa pode ser servida quente ou fria. Eu comecei aqui batendo mais baixo, mas já vou colocar no mais forte para ir rapidinho. Jogo rapidinho aqui. Deixa eu te mostrar que linda a cor dessa sopa. Vou misturar aqui no caldo que a gente tirou um pouquinho para bater, tá? Ela não é só linda essa sopa, ela é realmente deliciosa. Agora, enquanto essa sopa aqui, que é a refogada, esfria, a gente vai bater a outra com beterraba assada. Aqui tudo em dose dupla. Vou tirar um pouquinho do caldo, dessa também. Essa sopa aqui rende seis porções. E eu vou te mostrar um jeito de servir essa sopinha aqui, que ela vira prato principal. Você vai ver. Mas essa beterraba aqui, assada, já vira uma salada fantástica. Você já provou beterraba assada em vez de cozida? É muito gostosa. Esqueci de colocar o limão. Eu vou colocar junto para bater. Para dar uma equilibrada, assim, no adocicado da beterraba, esse limão aqui é importante na preparação. Dela parece que fica mais rosada, mais bonita, né? Claro que em casa você não vai fazer as duas preparações. Você vai fazer uma ou outra. Mas aqui, junto com a minha equipe, a gente testa tudo. Até para ver se esse trabalho a mais, como assar, beterraba, vale a pena. Quando a gente prova uma ao lado da outra, fica claro que essa aqui assada tem um sabor mais intenso. Ela fica mais gostosa. Essa aqui fica mais rosada também e a outra mais alaranjada. É muito boa. A assada, ela fica com um sabor mais intenso. Tem, assim, aquele caramelo. Ela fica até mais aveludada. A outra, a sopa, claro, eu estou comparando aqui. Eu estou vendo que ela fica, assim, um pouco mais rala. É como se os sabores não combinassem tão bem quanto o da assada. Porém, se eu não tivesse com a sopa de beterraba assada aqui do lado, eu ia achar essa aqui maravilhosa. As duas receitas são ótimas, mas para finalizar, eu ainda vou pegar uma outra que está geladíssima. Só falta pegar o Endro. Essa ervinha aqui combina super bem com a sopa de beterraba. É um clássico. Aliás, outro acompanhamento clássico é o creme de leite fresco. Batido com limão, então, fica melhor ainda. É uma espécie de creme azedo. Deixa eu fazer algumas montagens aqui para você. Primeiro, eu vou servir, assim, nessa cumbuquinha. Essa sopa bem gelada. Hum! Você viu que ela fica bem grossinha, né? Essa sopa aqui, sopa fria em geral, o ideal é você provar antes de servir, porque muda a quantidade de sal. Talvez você queira colocar um pouquinho mais de sal quando você provar a sopa geladinha. Nesse caso aqui, além de eu já ter provado antes e ela está perfeita, eu ainda vou servir uma torradinha com sardinha. Então, eu não quero deixar muito salgada, não. A gente vai transformar essa sopinha aqui em prato principal. Essa baguete aqui que foi tostada na frigideira, a gente coloca um pouquinho de, hum, que delícia, sardinha com endro. Sardinha e beterraba formam uma combinação de sabores incrível. E aí, eu vou regar com um pouquinho mais de azeite a sardinha. Na sopa, eu vou deixar um limãozinho à parte e também já vou servir uma colherada do creme fresco. Combinação de sabores fantástica! Vai um pouquinho de endro. Vou colocar mais endro aqui na torradinha. Azeite. Um jantar frugal para este verão. Deixa eu colocar aqui para servir mais um prato de sopa. Eu vou colocar mais sopa e mais creme. Nessa, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meio, vai uma torrada. Vai afundar um pouquinho. Porque em cima dela, eu vou colocar outra com a sardinha. Aqui do lado vai um pouquinho do creme. Por cima, mais endro. E agora sim, a gente pode fazer a foto. Tchau. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma